De volta com a SP2, a polícia entrou no terceiro dia de buscas a um soldado desaparecido. Ele foi visto pela última vez no sábado à noite, saindo do metrô perto da região Sacomã, perto da comunidade de Heliópolis. O repórter Giba Bergamin tem as informações agora pra gente. Boa noite, Giba. Oi, Alain. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente no SP2. Policiais civis de diferentes distritos policiais, incluindo a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, o Departamento de Homicídios, estão buscando informações, testemunhas que possam ajudar na localização do soldado patrocínio, assim que ele era conhecido. O soldado, ele era conhecido por ser bastante regrado, segundo os superiores dele, os colegas de farda. Ele é carioca, a família toda do Rio de Janeiro. Segundo os policiais, ele sempre chegava nos horários. Enfim, um policial jovem e que era visto com muito bons olhos por todos os colegas de farda dele. Os familiares estariam vindo pra cá, segundo a polícia militar, pra tentar de alguma maneira ajudar com alguma informação que possa ajudar na localização. A polícia civil também tenta descobrir, investiga, que o cartão de débito do policial teria sido usado num estabelecimento comercial dentro da comunidade, reforçando que tudo isso ainda carece de investigação. Durante toda a tarde, policiais militares fizeram varreduras aqui, que nós acompanhamos aqui durante toda a tarde, e é o que nós vamos ver agora na reportagem. No fim da tarde, os policiais vasculharam um terreno que fica ao lado da comunidade de Heliópolis. Eles procuraram pistas que podem levar ao soldado, desaparecido desde o sábado à noite. Os policiais se dividiram e andaram pelo Matagal. O local é enorme. Um outro grupo aguardava ali perto com os cães farejadores. Leandro Martins, patrocínio de 30 anos, trabalha na polícia rodoviária, na base de São Bernardo do Campo. O policial foi visto pela última vez a pé, na saída da estação Sacomã do metrô, em direção à rodovia Anchieta, perto do acesso à comunidade Heliópolis. Eram dez e meia da noite do sábado. Desde então, ele não fez mais contato com a família e nem com os colegas de trabalho. Leandro é do Rio de Janeiro e está há cinco anos em São Paulo. Ele dorme no alojamento da PM, em São Bernardo do Campo, e tinha ido visitar um amigo no sábado. Uma das linhas de investigação diz que ele teria sido vítima de assalto e foi sequestrado após os criminosos descobrirem que ele é PM. Segundo a corporação, ele nunca havia faltado ao trabalho. Desde o fim de semana, as buscas pelo soldado foram intensificadas. Os policiais foram até a comunidade de Heliópolis e entraram num suposto cativeiro, mas não encontraram ninguém. Lá, segundo a polícia, foi encontrado um relógio. Por fotografia, a mulher do policial reconheceu como sendo o relógio do marido. Cães farejadores também foram para o local e, segundo a polícia, apontaram que o policial militar passou por ali. Legenda Adriana Zanotto